Ainda na BR-116, só que dessa vez na cidade de Santa Bárbara do Leste, um acidente foi registrado na manhã deste domingo. Uma carreta carregada com carne tombou as margens da rodovia lá. É eu que me chamo a atenção nessa imagem, né? Além do acidente... Essa turma aí, essa é... O motorista foi conduzido para atendimento médico em Caratim pela Eco Rio Minas e apresentava dores nas pernas. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e ficará a cargo da apuração das causas e circunstâncias do acidente. Por vezes a Polícia Rodoviária Federal chega num ambiente e vê que a carga é uma carga segurada e tal, tudo certo. Aí não sei como é que eles avaliam isso, mas aí eles liberam essa carga, né? Mas quando não libera, isso é um furto. É furto, né? É, apropriação indébita. Uma série de outras coisas, né?